É isso aí galera, sou o Rixo de King, invicto com 8 lutos no EMA profissional, 7 cinturões, sendo 2 internacionais, estou indo para mais esse cinturão aí na minha carreira, mas dessa vez será no boxe, cinturão paranense de boxe que estará acontecendo no CPG MMA em Palmeira agora dia 3, e curtam lá a página no Facebook CPG MMA que será transmitido o evento ao vivo, curtam lá e assistam, porque o Rixo de King vai dar muita porrada no boxe, vamos buscar mais um cinturão, espero que o meu adversário esteja muito bem preparado que vai ser uma guerra, hey caveira!